É hora, amigas e amigos, de enfrentarmos as adversidades coletivamente e não individualmente. É hora de criar uma frente ampla e um time poderoso pelo Brasil e pelos brasileiros. Construir, sim, a melhor via, a melhor via para o nosso país. E a melhor via é a via da união, da serenidade, do bom senso, da compreensão e da liberdade. Pesquisas mostram, revelam e acentuam que nem Bolsonaro, nem Lula têm a confiança da maioria dos brasileiros. Nós estamos numa disputa de rejeitados. A desaprobação de um e de outro é o que alimenta o voto de um contra outro e não o voto a favor. Agora é hora do voto ser a favor do Brasil. A pressão dessas forças de extremistas, Ricardo Nunes, tem tornado difícil a construção do consenso, Milton Leite. O consenso em prol de uma aliança nacional, Bruno Araújo, contra os erros do petismo e do bolsonarismo. Vamos, sim, defender a democracia, a liberdade e o futuro do Brasil. Obrigado. Obrigado.